Foi o maior movimento de protesto e manifestação da história do esporte mundial. O que aconteceu nesta noite de quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, vai ser assunto para semanas, meses, anos e para muitas gerações que irão sempre se lembrar dos jogadores de basquete da equipe do Milwaukee Bucks, equipe da NBA, que se negou a entrar em campo para enfrentar o Orlando Magic na disputa do playoff. Todo o movimento acontece três dias depois de um confronto policial na cidade de Wisconsin, uma cidade pequena, uma cidade chamada de Kenosha, em Wisconsin, onde uma pessoa negra foi atingida por sete tiros nas costas. Quando a gente grava este vídeo, essa pessoa já está paralisada da cintura para baixo e a gente nem sabe qual será o seu quadro de recuperação. Os jogadores do Milwaukee Bucks, eles treinam numa estrutura muito boa, que fica a pouco mais de 60 quilômetros localizado de onde aconteceu o ocorrido. Eles treinam no Frederick Medical College of Wisconsin Sports and Science Center. É uma coisa multimilionária, de dois andares, uma coisa maravilhosa, mas essa proximidade de 60 quilômetros, e para quem conhece a estrutura e a vida americana, sabe que as famílias desses jogadores provavelmente passam por esse lugar por alguma parte durante a semana. A vida deles está envolvida porque grande parte dessa equipe é formada por jogadores negros, que talvez conviva com essa situação desde a infância. Já se falava há alguns dias de que os jogadores da NBA estavam em conversas, já que todos estão vivendo neste momento dentro da bolha em Orlando, onde estão acontecendo todos os jogos da NBA, de que não estava sendo suficiente simplesmente se ajoelhar. Uma coisa interessante é de que durante o dia, durante essa quarta-feira tão importante para a história do esporte mundial, é de que o movimento foi tomando corpo durante o dia. Já na parte da tarde, o treinador do Los Angeles Clippers, o Doc Rivers, que é negro, ele fez uma frase fantástica, que ele disse um depoimento maravilhoso, mas ele encerra o depoimento, ele diz, não faz sentido continuar amando este país se ele não nos ama de volta. Pois bem, os jogadores do Milwaukee Bucks decidiram não entrar em quadra. A decisão inicial era simplesmente declarar-se impedidos. Esse era o quinto jogo da série do playoffs, o Bucks lidera a série por 3x1 e eles estariam dando o VO, eles estariam entregando a partida. Só que a coisa tomou uma proporção enorme e os jogadores, os jogadores do Orlando Magic se recusaram a aceitar o VO. E a partida assim foi suspensa. Como acabaram sendo suspensas as outras duas partidas, as outras duas partidas da noite da NBA, e aí foi um efeito dominó, porque outras as situações aconteceram, 3 partidas da WNBA, que é a Liga de Basquete Feminina, depois mais 3 partidas da MLB, que é a Liga de Baseball, depois mais 5 partidas da MLS, que é a Liga do Futebol, o Soccer. Aliás, já tem, se você pensar de que foi na Liga do Soccer que teve uma maior proporção, não, foi apenas porque no Soccer tinham mais jogos, e aí acabaram sendo cancelados 5, mas tiveram jogos em andamento. Como tivemos jogos também na Liga de Baseball. A única liga que não teve nenhuma partida atrasada, ou retardada, ou cancelada, ou suspensa, qualquer tipo de protesto, foi na NHL, a Liga de Hóquei. Essa não aconteceu absolutamente nada. Horas depois de que o processo de protestos estava em andamento, as manifestações nas redes sociais, a tenista japonesa, que é meio japonesa, meio americana, meio haitiana, ela faz uma manifestação, a Naomi Osaka, e ela indica que ela não iria entrar em quadra nesta quinta-feira na semifinal do Cincinnati Masters. Ela teria uma semifinal, inclusive era a favorita para o torneio de tênis, e a Naomi Osaka, ela disse que não iria jogar. Porque antes de ser uma jogadora, ela era uma cidadã, e uma cidadã negra, com orgulho disso. Bom, também não demorou muito tempo que a própria organização do torneio entrou em contato, e depois a USTA, a ATP Tour, e a própria WTA, acabaram cancelando por completo a rodada que estava marcada para a quinta-feira. E todos esses movimentos, eles não são movimentos isolados, até porque são movimentos que representam muito. Ainda na noite de quarta-feira, todos os jogadores, como estão todos integrados lá na mesma bolha em Orlando, se reuniram, e discutiram, inclusive, o cancelamento da temporada. A reunião não terminou bem, porque acabaram se tornando grandes coisas. LeBron James está muito, muito, muito alterado. LeBron James usou as redes sociais para mandar um palavrão muito forte, direto, para o presidente Trump. Já, já eu falo sobre isso. E a reunião acabou não se dando bem, sabe por quê? Porque Lakers e Clippers querem o cancelamento por completo da temporada da NBA. E ele, LeBron James, e todos os jogadores do Clippers, todos os jogadores do Lakers, deixaram a reunião, porque eles não concordavam com o que estava acontecendo. Provavelmente nós não teremos rodadas hoje pela NBA, e a coisa deve se discutir, porque os protestos não terminam aí. Afinal, o fato de cancelar a temporada do NBA ou não, isso talvez não seja o mais importante. O mais importante talvez seja o que significa isso. E os protestos não param. Ontem mesmo, um dos treinamentos do Lions, a equipe do futebol americano, foi cancelada. Hoje, provavelmente, nós vamos ter outros movimentos em relação a outros jogos, a outras rodadas de outras ligas. O próprio golfista Tiger Woods disputa hoje um torneio, e está todo mundo de olho nele. Ele que é negro, se ele vai fazer uma manifestação, se ele vai jogar, se ele vai protestar ou não. Aqui eu faço questão de destacar de que este movimento esportivo, ele é maior do que tudo, tudo o que já foi feito na história dos protestos e manifestações do esporte. Muita gente fala que Jesse Owens se recusou a cumprimentar Adolf Hitler nos Jogos Olímpicos de 1936. O Hitler nem desceu para lá para entregar a medalha para o Jesse Owens. Então, esse protesto nunca aconteceu, mais do que isso. No ano de 1968, quando o Tom Smith e o John Carlos se negaram, se negaram, não, botaram a luva preta e botaram as mãos para cima no pódio dos 200 metros rádios, mas o Jesse Owens criticou os dois por dizendo que protestos, política não tinha espaço no esporte. Pois esse movimento de ontem é maior do que essa história de 1968. O movimento de ontem é maior, por exemplo, do que Muhammad Ali, que foi campeão olímpico de boxe, e jogou a medalha dele no Ohio River, no Rio Ohio, porque ele dizia o que tem sentido eu representar o meu país e não ser respeitado pela cor que eu sou, por quem eu sou. O movimento de ontem tem muito mais sentido, por exemplo, do que o não cumprimentar o Sun Yang no pódio do Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos que o australiano Mac Horton ou o britânico Duncan Scott fizeram no Mundial do ano passado. O movimento de ontem tem muito mais sentido e muito mais relevância, até mesmo do que os dois atletas americanos que protestaram nos pódios dos Jogos Pan-Americanos de Lima no ano passado. O Russin Bolden, que é atleta da esgrima, e a Glenn Berry, que é do atletismo, ela botou a mão cerrada, o punho cerrado para cima, e ele se ajoelhou no pódio. Os dois, inclusive, acabaram sendo punidos, depois foram perdoados, mas a diferença é de que todos esses protestos eles se configuraram depois de você praticar a sua atividade, depois de você representar, você ganhar, você perder. Os jogadores do Milwaukee Bucks, eles fizeram o protesto antes de jogar, eles ofereceram a vitória ao Orlando Magic, eles se recusaram a entrar em campo. É maior do que tudo o que já aconteceu na história do esporte, e aqui a gente precisa simplesmente reconhecer. Esse assunto é algo que é muito grande. Na história da NBA, nós tínhamos tido apenas um jogo cancelado na história da NBA por conta de manifestações. Foi em 1971, quando o Boston Celtics, através do Bill Raitt, revoltados com a situação de protestos sociais, se negaram a entrar em campo. Era um jogo de exibição. Pois bem, passaram-se 59 anos e os problemas continuam os mesmos, ou talvez maiores. Aliás, o problema, se alguém acha que isso é simples, isso não é simples, gente. Isso é grande demais, isso é enorme, isso é muito grande. Tem muita gente que leva sempre para o lado político da coisa. Até aqui um pouco de história, o Black Lives Matter, ele foi fundado em 2013. Era o primeiro ano da segunda administração Barack Obama, um presidente negro. Colin Kaepernick, a primeira vez que ele protestou num hino americano, famoso jogador da NFL, foi exatamente há quatro anos atrás. Foi no ano ontem, foi exatamente quatro anos que ele se negou a se levantar. Ele estava sentado num banco. A partir do segundo protesto, ele começa a se ajoelhar. Ele tinha sido recomendado por um companheiro de equipe, branco, que fazia muito mais sentido se ajoelhar do que simplesmente ficar sentado, porque o sentado representava, talvez, quase como, você não está ligando. A mensagem precisava ser dada a se ajoelhando. Só que muita gente leva e acha que o Black Lives Matter ou esse tipo de protesto, ele tem uma conotação política. Não, não tem, gente. Não tem. Black Lives Matter é um movimento social. Ele está muito mais ligado à justiça do que propriamente ao partido. Ele não tem nada de democrata, ele não tem nada de republicano. Ele é um movimento para que a gente possa simplesmente respeitar o próximo como ele também tem que nos respeitar. O episódio lá de Wisconsin continua. Protestos nas ruas, as pessoas. Para vocês terem uma ideia, um jovem, um garoto de 17 anos, já começa que não deveria nem ter um rifle. Um garoto de 17 anos cruza o estado. Ele é de Illinois. Ele pega o carro, vai para o protesto com um rifle para matar duas pessoas. Uma criança, inclusive. Então vai muito além do esporte e talvez ali a importância não só da gente estar aqui conversando sobre isso, como discutir muito. Evidentemente, a gente tem que saber de que o que está acontecendo nos Estados Unidos acontece no nosso país também. E por isso é importante que a gente se manifeste. Eu aqui ainda deixo uma mensagem que eu acho que é importante porque todos nós levamos isso adiante. Há algumas semanas, o GloboSport.com fez uma entrevista com a Etienne Medeiros. A nossa nadadora mais brilhante nessas últimas temporadas, nossa única campeã mundial, piscina longa, piscina curta. A Etienne Medeiros, ela se manifesta dizendo que ela fazia um esporte onde o destaque maior estava nos brancos. E ela se sentia especial por isso e contava todas as situações que há vivenciado durante a sua carreira. É incrível que no Twitter eu acabei manifestando de gente leiam essa matéria, mas por favor não leiam os comentários. Não leiam os comentários. O número de comentários de ódio, de raiva, era enorme. Alertado pela minha mensagem, o GloboSport.com entrou em contato comigo, avisou que havia sido um erro ter deixado aberto a caixa de comentários. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Todas as matérias que falam de racismo no esporte, nos portais, há uma orientação editorial de fechar a caixa de comentários. As pessoas não conseguem se manifestar sem ofender. As pessoas não conseguem aceitar que o racismo existe e precisa ser combatido. Isso é triste. É muito triste. Por isso, aqui a mensagem é uma só. A primeira é de informar o que está acontecendo. A segunda é de todos nós reconhecermos de que algo precisa ser feito. E como que muito mais do que o esporte, nós estamos falando de vidas. E vidas se respeitam. Como última mensagem, eu não tenho, eu não sou o contrário ao All Lives Matter. Não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque isso é princípio. Isso é vida. Mas num momento como esse, pra responder a qualquer tipo de manifestação, de protesto, do que nós estamos enfrentando e vivenciando, e você responder com All Lives Matter, você não está ajudando. Você está simplesmente negando o grande problema que todos nós fazemos parte. Este problema só vai terminar quando todos nós saímos disso juntos. Tem uma história muito interessante de que não é o racista que faz o racismo, e sim o racismo que faz o racista. Está na hora de todos nós nos unirmos e com certeza Black Lives Matter.